Comunidade Aldeia Reinaba, Sucu Guguleu, se deu acesso à eletricidade na estrada. Ex-coordenador Partido Democrático Aldeia Reinaba, José dos Santos, a top preocupação da liderança do Partido Democrático e a âmbito de cerimônia tomada de posse da estrutura do Partido e da Aldeia Reinaba, Sucu Guguleu, posto administrativo Maubara, município de Kizá, Sábado, Semana Coto, Turje dos Santos, eleição parlamentar no presidencial durante o povo gilida la barracona. Maibé Aldeia Reinaba, Sucu Guguleu, se deu acesso à eletricidade na estrada. Malucídia Reinaba, Sucu Guguleu, Maibé Ayaga, Sucu Guguleu, Mas agora o Curar Teján, 21 anos, a minha mãe precisa saber que é a minha mãe. A minha mãe está ali quando são a minha mãe do acabado. A minha mãe está lá. Se o teu filho não está naquela criança, ele não está lá. Mas a sua mãe está lá. Bem, vamos lá. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Ele matou a minha cara com ele. Quando ele matou, ele tem que ir. Ele matou. 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 do Partido Democrático, Samuel Mendonça Atetan. O Partido Democrático tem uma experiência muito grande. Não tem desenvolvimento de desenvolvimento em áreas rurais, mas não em sua comunidade de Tomac. Em aldeia Reinapa, vota para o Partido Democrático e a tempo eleição. Bem, o desenvolvimento é a aldeia referência. Quando o governo está na estrada, não é mais fácil. Não é mais fácil. O governo está em um governo, mas não é mais fácil. O governo está em um governo, mas não é mais fácil. Quando o governo não sai, não sai mais, o presidente sai mais. O presidente é a Teta de Acaquí, e não é a cidade de Leia. Estrada há tema quando teme de eleição de Leia. E não é a Liga, o que é política? Não é a Teta de Acaquí. Não é a Teta de Acaquí. Não é a Teta de Acaquí. Eleição de Estrada vai ser no outro, o que é quadro o governo constitucional no mesmo partido democrático ou com o CNRT ou com aprova o orçamento para votar a eletricidade de Timor-Larantão quando é marroma a gente tem que ser o governo e aprova o orçamento e aconselha o ministro e aprova o orçamento em parlamento e da mesma que o lugar e hoje eu reinava o trabalho e eu estarei lá dentro e ainda não sai desafio para partir do Zidane o pai é turístico e a aldeia sucoida na fatucano se fosse português no tempo e indonesia no tempo o corra se calma ele estarei na fatucano quando sai secretário de estado o arruca pendejo lo que estarei turístico para fatucano lo que estarei o povo se torna aqui o povo sobe lá o loro entormento que fai sando e tosus e ta e tal a mas era o cing e tal apesico a indonesia de le O que é mais fácil, não é mais estrada lá. Agora, já usamos o que tem o desenvolvimento. Quando está o desenvolvimento, por enquanto, não tem voto. Sim, o voto vai pedir. Não temos como nada a dia referência da ocasição sobre a eletricidade. Reportagem, Lian Democrático.